Olá, eu sou Zé Boca, contador de histórias, e eu tô aqui na minha casa, porque aposto que você tá na sua casa, porque nesse período todos temos que ficar em casa, pra lhe fazer uma pergunta. Você que tá aí na sua casa, você sabe por acaso qual é o bicho mais poderoso do mundo? Ah, não sabe? Pois então eu, Zé Boca, contador de histórias, vou... não, não vou contar. Mas eu vou lhe dar uma dica e uma indicação. Se você quiser saber qual é o bicho mais poderoso do mundo, basta você ler o livro O Bicho Mais Poderoso do Mundo, que é da editora Aletria. É o reconto africano, que foi escrito por mim, Zé Boca, e ilustrado pelas ilustrações lindas da querida Bruna Lubambo. Olha só que ilustração mais linda, hein? Tem este livro aqui, cheio de surpresas, que tem a história de um bicho, que sai à procura de qual é o bicho mais poderoso, e encontra vários bichos, ele tem várias surpresas que vão se desenrolando dentro dele, e cada hora aparece um, e cada hora aparece um, e cada hora aparece um. E esse reconto africano, ele é lá do Zimbábue, um país que fica na savana africana. Então eu, Zé Boca, ouvi essa história do Zimbábue e recontei. Ah, recontei por quê? Porque esse livro, O Bicho Mais Poderoso do Mundo, na verdade, ele estreia a coleção Colorim Colorado, da editora Aletria. Porque, assim, geralmente nós, contadores de histórias, lemos as histórias no livro e colocamos a nossa boca para contar. E na coleção Colorim Colorado aconteceu ao contrário. A editora Aletria pediu que as histórias que estavam na nossa boca fossem escritas no papel. Então podemos dizer que essa é uma história que foi escrita com a boca. Então, você que está em casa, querendo saber qual é o bicho mais poderoso do mundo, não preca tempo. Peça já o seu. O bicho mais poderoso do mundo. Uau!